Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara Municipal de Palmas, a sessão ordinária dessa terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Agora vamos falar com o vereador Eudes Assis, do PSDB. Vereador, o senhor pode falar para a população palmeça que nos assiste nesse momento? Quais foram os requerimentos apresentados de sua autoria e também projetos de leis? O senhor poderia também fazer um resumo para nós de tudo o que ocorreu na sessão de hoje? Olha, a sessão hoje foi uma sessão tranquila, boa, de várias discursões. De grande importância para a sociedade palmeça. Nós apresentamos um requerimento ali da Avenida NS10, que fica ali naquele bloco do Hangar Evento, para poder fazer o estacionamento, várias empresas ali instaladas, que já necessitam de ter essa comodidade para os clientes que chegam ali. Estamos apresentando esse requerimento. Apresentamos mais um requerimento de grande importância, que é o estacionamento na Avenida Joaquita Antônio Segurado, aonde fica ali o hospital na 602. E um requerimento de importância devido ali também, hoje não temos estacionamento, é uma avenida já com muitos anos, que ela está instalada, um lado de lá, que é o lado da Chevrolet, e de outro já tem estacionamento, e nós precisamos daquele estacionamento para que os empresários e usuários, eles tenham esse conforto de estacionar e de trazer qualidade de vida, principalmente uma avenida que é cartão postal. Apresentamos também um projeto de lei, Alessandro, que tem uma grande importância, porque nós vamos usar a estrutura que nós já temos nos postos de saúde, nas unidades de saúde, para poder informar o nosso público, que é o público que tem a necessidade do atendimento, tanto nos postos de saúde, aonde estão os serviços de necessidade. Porque o que nós percebemos, que muitas pessoas não sabem aonde procurar, aonde está atendendo o Covid, aonde está atendendo o odontólogo, aonde está atendendo o médico que cuida do neuro, ou de um outro médico, de qualquer uma especialidade. E se esse serviço estiver passando na TV, que nós já temos disponível nesses postos, nós vamos estar informando melhor a nossa comunidade para poder ter acesso a esse serviço. E apresentamos requerimento de recapiamento, de praças, principalmente para dar qualidade de vida a esses moradores que estão na quadra e que necessitam de qualidade de vida, porque aonde tem uma praça, aonde tem um parquinho, aonde tem uma pista de caminhada, e isso é saúde pública. E nós vamos continuar trabalhando e apresentando o requerimento de interesse da sociedade palmense. Esperador, para fechar, como o senhor avalia a gestão da prefeita Cíntia Ribeiro, já que agora uma notícia também que foi destaque, o assunto foi destaque aqui na Câmara de Palmas, que da capital, Tocantinense, é a terceira cidade no país com o melhor desempenho no combate à Covid-19? Olha, a gestão da prefeita Cíntia, eu desde o primeiro dia que eu assumi, que eu venho debatendo e venho falando que sou alinhado da prefeita, defendo a gestão dela, porque fiz parte da gestão e sei da capacidade, como gestora da prefeita Cíntia, da responsabilidade dela em fazer gestão. E ela sempre escolheu a população em primeiro lugar. Eu não tinha dúvida, Alessandro, pode falar o que quiser falar, a oposição está aí para poder bater e falar, e nós temos que mostrar serviço porque nós somos gestão, nós somos situação. Eu não tinha dúvida que esses dados iam chegar muito rápido e já está chegando em todas as áreas da gestão, a prefeita Cíntia tem ocupado espaço. Há uns 15 dias atrás, nós também recebemos prêmios fora daqui, onde a prefeita esteve ali, como uma cidade inteligente. Trabalho que a prefeita Cíntia começou a fazer, lá no comecinho do seu primeiro mandato, quando classificou Palmas como classe A em gestão de turismo, o desenvolvimento econômico, infraestrutura, o cuidado com a cidade, esse carinho que a nossa gestora tem. Eu não tenho dúvida de fazer essa defesa e de sempre estar falando e de ter o orgulho de fazer parte de uma gestão que cuida do povo, que cuida da cidade. Então, esses dados estão chegando e vão chegar muitos outros dados positivos na gestão, porque a prefeita está firmada, com serenidade, com muita capacidade de gestão e ela é cuidadosa. Ela cuida dessa cidade como a mãe cuida do filho. E esses são os resultados, porque quem está batendo, quem está falando, vai terminar ficando decepcionado com o resultado do trabalho que está chegando na nossa cidade, porque a gestora que nós elegemos e colocamos ela para fazer o segundo mandato dessa cidade, ela tem toda a capacidade discológica, administrativa e é cuidadosa como a mãe cuida do filho, ela tem cuidado da nossa Palmas. Falamos com o vereador Eudes Azeis sobre os requerimentos, projetos de leito também aqui apresentados, requerimentos aprovados e todos esses assuntos aqui tratados com o vereador, você vai poder acompanhar agora na íntegra no seu discurso na Tribunal da Câmara. Presidente, nobres vereadores, a imprensa aqui presente, todos os visitantes que se encontram na galeria dessa casa e todos os internautas que estão nos acompanhando pelos canais que divulgam o dia a dia do Parlamento Municipal de Palmas. Senhor Presidente, eu quero começar aqui por alguns requerimentos, projeto de lei que nós estamos apresentando hoje, alguns requerimentos. Eu quero recomeçar pelo requerimento centro... Eu vou começar pelo projeto de lei, depois eu volto na hora. Senhor Presidente, nós estamos apresentando um projeto de lei de número 19 de 2021, de 14 de setembro de 2021. A Câmara dispõe sobre a exibição de vídeos explicativos sobre o sistema de saúde na rede de saúde municipal e nas outras providências. Aí, aqui, como diz bom, Senhor Presidente, orientação acerca da qual a rede de saúde o paciente deve procurar, esclarecimento acerca das doenças mais recorrentes nas unidades de saúde, esclarecimento acerca dos critérios utilizados para determinação dos casos de urgência e emergência nas unidades municipais de saúde, esclarecimento relativos à prevenção e tratamento de doenças, promoção da campanha educativa de saúde, esplanar sobre a equipe multidisciplinar disponível para atendimento. desse projeto, Senhor Presidente, ele é de grande importância porque nós temos os televisores na maioria das unidades de saúde e a maioria da população ela tem dúvida de qual tipo de atendimento e aonde existe o atendimento para aquela particularidade que ela necessita e é um informativo que nós vamos ter de graça nas unidades de saúde para poder apresentar a nossa população que precisa e esclarecimento para poder ter um melhor atendimento. Mas nós temos aqui o requerimento de número 147-2021 que requer o chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a instalação de semáforo com dispositivo sonoro para auxiliar deficientes visuais rampa de acessibilidade em frente a Ete Almirante Itamandaré na quadra 1306-Sul desta capital. Nós temos outro requerimento de número 146 que requer o chefe do Poder Executivo Municipal que solicita o setor competente a asfaltamento da avenida em frente ao INCRA o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Superintendência Regional do Tocantins e ao interdício Instituto de Terras do Tocantins na quadra 302-Norte em Palas Tocantins. Temos requerimento de número 145 que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente construção de estacionamento na avenida Joaquim Teutônio Segurado na quadra 702-Sul nesta capital. temos o requerimento de número 149 que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a construção de estacionamento na 812-Sul Avenida NS10 nesta capital. Temos vários empresários todos nesses dois requerimentos que solicitamos estacionamento ali na avenida ter o nome segurado a necessidade de nós terem os hospitais e grandes empresas ali que ainda estão no chãozão batido do mesmo museu aqui na quadra 812-Sul pedido dos empresários daquela região. Requerimento de número 148 que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente poda de armas na avenida JK sentido até o 050 nesta capital. Então são esses os requerimentos e o projeto de lei senhor presidente quero pedir ao dobro que me ajude na aprovação. Senhor presidente hoje é um dia de muita alegria com novas notícias principalmente com o Executivo Municipal. O Executivo Municipal que hoje nós temos como a terceira capital professora Yolanda ainda há pouco ela falou da importância do cuidado do nosso Executivo da nossa prefeita Cíntia do nosso quadro na saúde aos cuidados do Covid-19 e os resultados positivos eles começam a chegar senhora presidente senhor presidente Rubens do João porque muito foi como nos batiam ou nos falavam que queriam falar mas a prefeita Cíntia ela continuou trabalhando com serenidade com a postura de líder que ela tem e a responsabilidade de gestora como sempre fez desde o primeiro dia que assumiu a prefeitura de paz e os resultados começam a chegar e não é nós com isso que estamos falando são os dados nacionais que já colocam a paz como referência no tratamento do Covid-19 e isso demonstra que a nossa prefeita Cíntia ela estava no mundo certo no caminho certo trabalhando com seriedade e serenidade para poder dar resposta à sociedade palmeza e do mesmo jeito salvar vidas perdemos vidas perdemos mas todo mundo nesse planeta perdeu muitas vidas mas a responsabilidade da gestora de manter a postura a tranquilidade para fazer uma grande gestão graças a Deus estão chegando senhor presidente e nobre vereadora Yolanda Castro mas nós temos também senhor presidente pois não vereadora também eu quero perguntar a prefeita Cíntia não foi fácil naquele momento crítico tomar medidas tão antipopulares mas que era com sua determinação hoje ela colhe o que? os lobos que ela plantou palmas como a terceira capital mais eficiente no combate ao Covid-19 então graças a Deus nós temos a frente do executivo principal uma pessoa preparada determinada e preocupada com a vida das pessoas dessa cidade muito obrigada olha só que maravilha né vereadora Solange demonstra a responsabilidade e o gestor ele tem que ter essa responsabilidade muitas das vezes tem a tranquilidade de tomar decisões mesmo que esteja apanhando no certo momento mas o resultado sempre chega e nós tivemos também vereadora Solange há poucos dias atrás nós tivemos aí esse feriado no meio do caminho já era pra ter falar com a respeito do assunto nós tivemos também a nossa prefeita recebendo uma homenagem de capital eficiente isso é um trabalho que a prefeita que a Cíntia começou a fazer vereadora Solange lá atrás do comecinho do seu primeiro mandato quando ela subiu e o resultado daquele trabalho que quando investia em desenvolvimento econômico em turismo que Palmas foi classificada como classe A era um dos critérios Palmas hoje é classe A entre 62 municípios desse país Palmas é classe A e qual o resultado que nós colhemos hoje colhemos hoje uma premiação aonde a nossa prefeita esteve ali pra poder receber essa premiação do Santo Palmas como uma das cidades eficientes da região norte do nosso país nós estamos no caminho certo nós precisamos continuar agreditando e trabalhando em tanta sustentação política necessária neste parlamento para que a nossa prefeita possa ter a tranquilidade de administrar porque não é fácil administrar quando o povo está cruzado quando todos batem quando todos estão falando que vai dar errado e até parece que muitos torcem que dê errado mas nós temos hoje uma prefeita que ela é firme ela é segura e tem parlamentares aqui na sua base de sustentação que tem segurado a onda e eu fiz isso senhora presidente senhor presidente uma satisfação de fazer a defesa necessária da prefeita Cíntia nessa tribuna de fazer a defesa necessária por acreditar no trabalho que ela vem fazendo e o que ela ajuda tem muito para poder apresentar a sociedade palmeira ou que o que diz é o Brasil porque quando o Paulo começa a aparecer nessas pautas nacionais isso eleva a estimativa isso dá orgulho a cada um dos parlamentares que faz essa defesa na tribuna que votam os projetos que votam o que é necessário para que Paulo possa desenvolver e eu continuarei de gerar o que nesta tribuna e neste parlamento na defesa da nossa prefeita Cíntia para que ela possa desenvolver o grande trabalho que está visto no seu coração e no planejamento de Paulo e nós vamos ter senhor presidente por esses dias um grande debate em nossa cidade de Paulo e eu como presidente da comissão de finanças quero debater todo o segmento segmento comunitário segmento de saúde segmento cultural todo o segmento que nós possamos ouvir para debater o PPA nos próximos quatro anos vereadora Solange que a senhora foi primeira dama desse município que sabe da importante de um PPA bem debatido de um PPA bem discutido e que a gente possa colocar dentro do pensamento obras estruturantes e que possa colocar dentro do orçamento muitas demandas da sociedade que traga qualidade de vida para o nosso povo e eu vou estar pronto já para começar a receber e um dos primeiros segmentos que eu vou estar recebendo é o comunitário já participei de uma reunião a semana passada discutindo a regularização futiária vamos discutir todos os assuntos que foram importantes porque eu fui eleito para isso para poder ouvir e dar celeridade aqui nessa Casa de Lei junto com todos os vereadores presentes meu muito obrigado e que Deus abençoe o dia de todos e que Deus abençoe